Jornal da Manhã 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 Que Deus nos entrega no alvorecer do ano novo No alvorecer desta maravilhosa sexta-feira Primeiro de janeiro do ano santo 2021 Também em nós todos está uma outra graça divina Uma outra bênção de Deus É o milagre da vida cristalizado em nós Milagre da vida cristalizado em nós Nós estamos respirando o oxigênio deste planeta azul Neste mundo maravilhoso que Deus criou entre as estrelas Adornado de flores e aquecido pela luz do sol Isto, nós estamos relacionados ou catalogados Entre os bíblios no campo da matéria Porque o milagre da vida está cristalizado em nós Portanto, o milagre da vida é uma concessão Do supremo criador da natureza São dois prêmios divinos que Deus nos interessa No alvorecer do ano novo, primeiro de janeiro No alvorecer desta madrugada linda Primeiro de janeiro do ano 2021 É a madrugada exuberantemente bela E o milagre da vida cristalizado em nós A maneira que temos para agradecer a Deus ao eterno Pelos benefícios, pelas benesses recebidas No alvorecer deste raiar do ano novo E raiar do dia desta maravilhosa sexta-feira Primeiro de janeiro É que nós todos, indistintamente Nós todos rezemos a oração do trabalho No altar da vida Para que o supremo criador da natureza O grande pai ouça e escute e vá Premiando com progresso É prezado irmão e amigo da madrugada Falemos de Jesus, o Cristo cósmico, o Cristo planetário O governador espiritual deste planeta Bom dia, bom dia querido amigo Jesus Bom dia, Jesus, filho do Altíssimo E anjo muito amado de Deus Bom dia, abre sobre nós todas as tuas brancas asas E abriga-nos de todo mal Levanta nossos espíritos A majestade infinita do teu reino Infunde em todos nós a luz do teu imenso amor E pela tua sagrada paixão Pelos teus martírios na cruz Dá-nos outros, Jesus, que ainda nos achamos Presos ao fardo pesado da matéria A orientação perfeita do caminho da virtude Único pelo qual te podemos encontrar Paz e misericórdia, Jesus Paz e misericórdia, Jesus Aos nossos inimigos Jesus, essência que fortalece os fracos Astro rutilante de promissão Que guia todos os seres Derrama sobre nós todos, Jesus A aura do teu amor divinizado Para que sejamos fortes Em todas as borrascas da vida E sufra em nossos corações O respeito que te devemos E ilumina com a tua sabedoria augusta Os nossos passos vacilantes Na vereda do bem Dos vícios do amor e da paz Jesus Nazareno, neste instante Neste momento, neste agora Faz a nós outros O que fizeste a teu amigo Lázaro Na Betânia dois mil e vinte e um anos Jesus tem deste evento Neste momento divino Uma lembrança cristalina Uma lembrança muito clara Na porta do túmulo Jesus, o anjo muito amado de Deus Disse assim a seu amigo Lázaro Lázaro, levanta-te Lázaro, levanta-te Lázaro levantou-se Ergueu-se E saiu do túmulo para a vida Diz a nós outros Jesus, neste instante Neste momento Neste agora Que também nós Saiamos do túmulo para a vida E assim se fará Jesus amigo Deixa que te roguemos Estanca as nossas lágrimas Para as nossas dores Jesus E nos leva A nós todos Jesus amigo Para junto do teu seio Santuário bendito De todos os amores E fica conosco Querido amigo Jesus Hoje, amanhã e sempre Quatro e vinte e três Nesta linda madrugada Lindas melodias Vão desfilar No palco da Difusora Da madrugada Já já um pupo rico Noite ilustrada Lindas melodias Estarão no palco da Difusora Mimosas recordações Nesta madrugativa Da Difusora Neste raiar Do ano novo Nesta maravilhosa Sexta-feira Que alvorecemos Primeiro de janeiro Lindas melodias Mas se o amigo Quiser agir ou interagir Na madrugada da Difusora Poderá fazer o SIM Através do telefone Três meia dois dois Vinte e três dez Três meia dois dois Vinte e três dez Que está livre Limpo e liberado Para pousos e decolagens Ou então Seu amigo optar Pode ser através Do aplicativo humano A opção é inteiramente sua Fique à vontade Sinta-se à vontade Amigo e irmão da madrugada Amigo e irmã da madrugada O seu relacionamento Você Difusora Difusora e você Está para além Da frequência Noventa e seis Vírgula nove Por isso Aproxime-se Sinta-se à vontade A casa de todos A emissora é do povo de Deus De coração amigo De coração Com os nossos votos De um felicíssimo ano novo Seja bem-vindo Sinta-se à vontade A casa de todos Aquele abraço amigo Aquele abraço E bom dia Edson Melo Sim campeão Quatro horas trinta e três Nesta linda madrugada De Deus quatro Trinta e três Um grande abraço Ao tenente PM André Luiz dos Santos E dona Alcinende Eles estão frequentando Nesta oportunidade A Difusora da Madrugada Um grande abraço Aos amigos Com votos de um ano novo Está raiando um ano novo Doze mil e vinte e um E que este ano Seja profícuo e feliz Na vida de André E Alcinende Que estão reunidos Sobre as bênçãos Do mais alto da vida Um grande abraço Aprezado irmão e amigo Hoje o dia amaneceu Exclusivamente para você Traça novos Os homens Caminhe assobiando Abraça as pessoas Ouça a voz do coração Contem a harmonia Da natureza Hoje 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 Tudo está a seu favor Portanto deixe fluir Em seu íntimo Suaves emoções Raios de otimismo Para cumprir sua tarefa Mantendo a calma E o otimismo Você estará sempre motivado E de bem com a vida amigo Hoje Creia amigo Creia isso Hoje Será um dia Maravilhoso Vamos embora Ah nós temos dito aqui Vamos repetir Temos já Durante tantos anos E vamos repetir Continuar repetindo O trabalho é o melhor elixir Para a juventude E a idade A idade A idade só pesa Para os preguiçosos Certo prezado irmão e amigo Na madrugada Nós vamos falar de Sadala Sadala e companhia limitada É o gigante da Barão de São Domingos Portas abertas De segunda a sexta-feira Hoje não É feriado Hoje é o feriado Dia da fraternidade Primeiro de janeiro É feriado Hoje não Mas normalmente De segunda a sexta-feira De sete e trinta Às quinze horas e trinta minutos Gigante da Barão de São Domingos Tem portas abertas Ele vem no atacado E no varejo Sadala e companhia limitada Ele tem Ao seu inteiro dispor Prezado irmão e amigo Da madrugada A telha galvanizada Colorida Nas cores Teira galvanizada Colorida Nas cores Madeira e vermelha Nos dois lados Esta maravilha Tem dois metros E quarenta e quatro centímetros De comprimento E sessenta e seis centímetros De largura Veja esta maravilha Quando o amigo desejar De segunda a sexta-feira Em Sadala De sete e trinta Às quinze horas e trinta minutos Sadala também tem O grande armazém Tem barra roscável Da cinza Nas espessuras Um quarto Cinco dezesseis Três oitavo Meia polegada Cinco oitavo Três quatro E uma polegada Ao seu inteiro dispor Sadala também tem Vaso sanitário acoplado E vaso sanitário comum Para o seu banheiro Sadala prezado Irmão e amigo Tem a telha de alumínio Tem telha galvalona e colorida Telha galvanizada Que falamos E o forro PVC elegante Aliás Sadala o grande armazém Detém as duas linhas principais Desta maravilha Forro PVC elegante A linha prêmio Que tem cinquenta tonalidades Ricas Lindas diferentes Que darão uma beleza Sem igual Para a reforma e feitura Da sua casa E a linha luxo Que trazem Quatorze maravilhosas Tonalidades O mármore preto Mármore cargara Madeira e pé Madeira carvalho Pedra rústica Flor do carvo Bejo listrado Madeira nogueira Mármore imperial Listrado azul e marrom Branco Paris Veneza Cerejeira dourada E amarelo florença Portanto são Quatorze tonalidades Da linha luxo E cinquenta tonalidades Da linha prêmio Desta maravilha Forro PVC elegante Veja e Sadala Do grande armazém De segunda a sexta-feira De sete e trinta As quinze horas e trinta minutos Ah Sadala O grande armazém Informa especialmente As profissionais Que trabalham na área De eletricidade Que ele O grande armazém Tem um estoque alto Mas muito alto mesmo De cabos elétricos Nas espessuras Dois e meio Quatro Seis e dez milímetros Sadala e companhia limitada Uma tradição De geração e geração Vendido atacado No varejo Na Barão de São Domingos Na Manaus Moderna Também telefones Três dois três quatro Dezessete meia nove Três dois três quatro Noventa sessenta e um É prezado irmão e amigo Da madrugada Mais uma vez Um abraço ao tenente PM André Luiz E dona Alcineide Na madrugada da difusora Amigo Silencie Entusiasme-se Persevere Seja solidário Ajude Agradeça Humildade Sensatez E generosidade São virtude dos grandes idealistas Sabia amigo Quatro e trinta e sete Pra quem se liga na vida Fica aqui um abraço Pra todo Aldo Diniz Pinto Que está alvorecendo O ano novo Com aquele entusiasmo Que tem lhe caracterizado A vida Certo Tem oitenta anos Entusiasmado sempre Sem perder a esportivo Sem deixar a peteca cair Está embarcado em dois mil e vinte Um Está alvorecendo Esse primeiro dia Essa primeira hora Do ano santo Do primeiro de janeiro Dois mil e vinte Um Com o Aldo Diniz Pinto Aquele abraço Que este ano lhe seja Imensamente proveitoso Tanto ou mais Quanto foram os dias Do ano de dois mil e vinte Que está terminado Há pouco tempo Não é? Esse ano Seja este ano Seja imensamente proveitoso Na sua existência E você realize Aquilo que você não conseguiu Realizar Em dois mil e vinte Seja Seja esta A grande oportunidade Seja Seja a grande oportunidade Para o amigo fazer O que não pôde fazer O que quis fazer Não conseguiu Fazer em dois mil e vinte Seja este ano Profico Imensamente proveitoso Na sua existência O Clodoaldo Está no Beco Posto Sete Há quase cinquenta anos Dali não sai Ele 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 Não enterrou O umbigo aí No Beco Posto Sete Mas gosta Gosta Tem muita afinidade Com o Beco Posto Sete Por isso Dali não sai Nem por decreto Um abraço Clodoaldo Diniz Pinto E bom avorecer Olha aquele quebra-jejum Que o amigo vai começar A preparar agora Bom dia Bom dia Dona Lívia Cristina Também do Beco Posto Sete João Kleber E os meninos Um grande abraço Bom dia Bom avorecer Olha fica no ar Um abraço aqui Para o amigo Francisco Felipe da Silva O Chico do Ouro E agora Em dois mil e vinte Recém-fim Do dia trinta de novembro Completou setenta e três anos Ele mora no bairro São Lázaro Microempresário Bem sucedido E muito feliz da vida Chico do Ouro Aquele abraço Viu amigo Bom dia Bom avorecer Também levamos um abraço Nesta oportunidade Para 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 O Evânio O Evânio Braga Evânio Braga É ali no dez de abril Funcionário da Assembleia Legislativa Morador No bairro de Santo Antônio Já disse Nasceu No bairro de Santo No bairro Santo Antônio E gosta Dali não se retirou Um instante só da sua vida Nada E permanece E agora Quase Quase No entardecido da existência Permanece lá No querido Bairro de Santo Antônio Esse pedaço de chão Abençoado que ele viu nascer Aqui em Manaus Tá certo Evânio Aquele abraço O amigo está embarcado Em dois mil e vinte e um Você e dona Rai Que é de Libra Que tem sido E há de continuar sendo O anjo bom da sua existência Acomendador Matos Areosa Quatro oito E Santo Antônio Um grande abraço aos amigos Bom dia Nós vamos levar um abraço também Para amigos que frequentam a madrugada Raimundo Ferreira E sua esposa Dona Fátima Ferreira Na rua Rio Branco Oito zero cinco Em São Raimundo Aliás O Raimundo Ferreira É aposentado da Infraero Trabalhou durante muitos anos Da sua vida no Infraero E agora Nos louros da aposentadoria Na reserva remunerada Ele está cuidando do jardim Da dona Fátima Só faz cuidar do jardim Da dona Fátima Os amigos moram Aí Na rua Rio Branco Oito zero cinco Em São Raimundo Um grande abraço aos amigos Bom dia Bom ano novo Também um grande abraço Edson Melo Isso Olha lá Também um grande abraço A Lázaro Pinheiro da Costa É aquarino de ótima qualidade Doze de fevereiro Esse rapaz é polivalente É pintor É eletricista Encarnador É encarnador hidráulico É pedreiro É polivalente Bola no Coroado dois Na rua Coroado dois Na rua treze de maio Isso Atualmente Ele está prestando até serviço Lá pra conferir Lázaro Pinheiro da Costa Aquele abraço Maninho Amigo Companheirão e amigo Um grande abraço Edson Melo Diga uns quatro horas Quarenta e oito Quatro e quarenta e oito Jornal da Manhã Vai para o ar Excepcionalmente Às seis horas Já determinou assim O jornalista Paulo Roberto Guermitoso Diretor de Rádio Jornalismo Desta empresa Seis horas Excepcionalmente O grande Jornal da Manhã Prático, versátil, enxuto e ágil Onde a notícia E tem mais força E mais credibilidade Seis horas Estará no seu rádio Pela Difusora Olha um grande abraço Aos amigos Igor e Débora Lá no bairro São Francisco Precisamente na Vila Mamão Uma vida muito coincidida Muito querida aí Do bairro São Francisco O Igor O Igor é psiano E Débora é geminiana São felizes Igor e Débora Um grande abraço Bairro São Francisco Vila Mamão Um grande abraço Bom dia Amigo Durante o dia de hoje Sinta-se abençoado Fortalecido e motivado Pelos dones do Espírito Santo Que a inteligência O conselho A fortaleza A ciência A sabedoria A sabedoria A piedade O amor Fiel a Deus Inspire em sua mente E seu coração Eleve sua fé E esperança E motive você Para superar obstáculos Abraçar causas nobres E celebrar a vida Estenda sua mão Encontre a felicidade Nas coisas simples Sinta apresado Irmão e amigo Da madrugada Apresado Irmã e amiga Da madrugada Sinta a presença De Deus Em todos os momentos Certo Apresado Irmão e amigo Grande abraço A Francisco Sobreio Que aniversaria Dia seis Ele é capricorniano De seis de janeiro Gerente de plenário Da Assembleia Legislativa Há muitos anos De bons trabalhos Prestado a casa Neste momento É gerente de plenário Da Assembleia Legislativa Aniversaria dia seis E Dona Zilda Maria É de Peixe Dezenove de março Na Constantino Nero Quatrocentos e oitenta Na casa dois Aliás Dona Zilda Maria Transpira ternura Carinho, compreensão E amor por todos os poros E mantém o perfeito equilíbrio Dessa residência Quatrocentos e oitenta A Constantino Nero E casa número dois Um grande abraço Aos amigos Bom favorecer Estão claro Embarcados Nessa nau nova Para os mares da vida De trezentos e sessenta e cinco Dias E o nome desse barco É dois mil e vinte Que Deus abençoe A trajetória de todos nós Estamos no grande oceano da vida Nessa Nessa A navegar Por mais trezentos e sessenta e cinco Dias Vamos lá Aprezado e ruim Da madrugada Nós vamos levar um abraço A um amigo Firmeza Firmeza é um mariano De ótima qualidade De nove de abril Ele é garçom de muitos anos Muitos e muitos anos de estrada Não é? Já serviu oito governadores Seis presidentes Não Oito governadores Seis prefeitos E três presidentes Firmeza está firme Forte Firme e forte no campo da vida É o Firmeza Isso Moram no Monte das Oliveiras Tem filhos queridos Estefane Salartiel Valdir Rayana e Valciclei Grande abraço Aprezado e ruim amigo Bom dia Bom ano novo Luiz Bartolomeu de Carvalho Leite Bom dia Luiz Leite Um abraço Luiz Leite Dona Luiz Leite Ele de Gêmeos Dona Luizete Leite De Libra Estão ambos Estão ambos Na grande romagem da vida Né? Numa trajetória De trabalho De amor Estão embarcados Em dois mil e vinte e um Aquele abraço Na Coronel Salgado Em Aparecida Em Aparecida Na bandeira branca Isolinda Carvalho Também já embarcou Já rouou a bagagem toda E chegou airosamente A dois mil e vinte e um E agora Uma vez está viajando De primeira Viajando de primeira Um camarote de luxo Nesse ano dois mil e vinte e um E E que era portar Numa manhã da vida Que chegaram Porto seguro Com as bênçãos de Deus Um abraço Isolinda Bom dia Bom oferecer Bom dois mil e vinte e um Sadala é o grande armazém Da Barão de São Domingos Portas abertas Britannicamente De segunda a sexta-feira De sete e meia Às quinze horas e trinta minutos Antes da pandemia Sadala também Funcionava aos sábados Abrir sete e meio-dia Depois a pandemia Estabeleceu-se Nesse Nessa Nessa angústia toda Nesse sofrimento todo Da humanidade E E o armazém Elaborou um novo horário De atendimento A sua distinta clientela Segunda a sexta-feira De sete e trinta às quinze horas E trinta minutos Sadala Gigante Da Barão de São Domingos Vem no atacado No varejo Isso Na Barão de São Domingos Na Manaus Moderna também Sadala tem Teira galvanizada Colorida Nas cores madeira e vermelha Nos dois lados Esta maravilha Tem dois metros De quarenta e quatro centímetros De comprimento Sessenta e seis centímetros De largura Sadala também Tem a seu inteiro Dispor Prezado Irmão e amigo Da madrugada A barra roscável Da cisia Nas espessuras Um quarto Cinco e dezesseis Três oitavo Meia polegada Cinco oitavo Três quarto Uma polegada Tem também Ao seu inteiro Dispor O vaso sanitário Acoplado Vaso sanitário comum Para o seu banheiro Sadala também tem Prezado Irmão e amigo Telha de alumínio Telha galvaluma E a telha galvanizada Que falamos E o forro PVC elegante Nas duas linhas principais A linha luxo A linha prêmio Por exemplo Tem cinquenta 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 tonalidades Ricas, lindas, diferentes Que darão Uma beleza sem igual Para a reforma E feitura da sua casa E a linha luxo Que tem catorze tonalidades Trazendo mármore preto Mármore carrara Madeira e teima Madeira carvalho Pedra rústica Flor do carmo Vés de listrado Madeira nogueira Mármore imperial Lestrado azul e marrom Branco, Paris, Veneza Cerejeira dourada E amarela e Florença São catorze tonalidades Da linha luxo E cinquenta tonalidades Da linha prêmio Veja esta maravilha Quando quiserem Sadala de segunda Sexta-feira De sete e trinta As quinze horas e trinta Minutos Sadala informa também Aos profissionais Que trabalham Na área de eletricidade Na área da eletricidade Que ele tem cabos elétricos É um estoque alto De cabos elétricos Nas espessuras Dois e meio Quatro, seis e dez milímetros É uma tradição De geração e geração Sadala vende no atacado No varejo Barão de São Domingos Manaus Moderna Também Telefones três, dois, três, quatro Dezessete, meia, nove Três, dois, três, quatro Noventa, sessenta e um Edson Melo Sim, campeão, cinco horas e seis Minutos, cinco e seis Auxilia Paladino Paiva Aquele abraço Bom dia Lá na rua cinquenta e cinco No conjunto Isso, franciscamente Segunda etapa Auxilia está Já embarcou Na dois mil e vinte e um Tá feliz Graças a Deus, hein Bom dia, Manoel Paulina Raiz Manoel da Pampa Como vai, amigo? Manoel da Pampa São cinco horas e sete minutos Ele é pisciano e formenguista Manoel da Pampa Trabalha assiduamente Na 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 feira da Panera Educando Bom dia, doutor Risonil do Carneiro de Almeida Médico, bom e amigo Esse rapaz Muito bom e amigo Risonil do Carneiro de Almeida E ele é sagitariado Vinte e dois de novembro Ele é um médico Bom e amigo E também esteticista Muito conceituado Muito querido Casado com a taurina De oito de Maenalha Almeida Que é médica Orto-molecular Na rua São Domingos No Aleixo Um abraço Os amigos Estão embarcados Em dois mil e vinte e um Bom dia Dona Inês Dona Inês Benevides da Silva Leão Bom dia Dona Inês A senhora está bem Saúde e vida longa A senhora já está Graças a Deus Em dois mil e vinte e um A senhora O Piauí José Carlos Vasconcelos Lá da Longínqua Vavaíba Vascaíno Liara Liaca e Carlos de Águia Estão todos Em dois mil e vinte e um Graças a Deus Bom dia Elivanda Pinheiro Taurina oito Dez de maio Em Flores Ela é egressa Lá de Serra Madureira Trabalhadora Viu A Elivanda Pinheiro Empresado irmão E amigo da madrugada Um abraço Amaro Getúlio Ferreira Abraim O Amaro Do setor de sonorização Na Assembleia Legislativa Há muitos anos Bom dia Dona Terezinha Oliveira Ferreira Com a da favela vinte e cinco Bairro da Glória Bom dia Bom dia Bom dia Olha um grande abraço Pra um grande abraço Para para Doutor Jonas Augusto Oliveira Esse Esse advogado Bom e amigo Companheirão espiritualizado É o ótimo Aqualino de vinte e um de janeiro Já está Graças a Deus Um entusiasmo Que tem caracterizado a vida Essa vontade de caminhar Pro amanhã Está em dois mil e vinte e um Graças a Deus Graças a Deus Bom dia Minerva Minerva Santana Lá em Santo Agostinho Leonina no dia primeiro de agosto A Minerva Santana É também É uma frequentadora Assídua das madrugadas Da Difusora Bom dia Edivaldo Alcântara Bom dia Edivaldo Alcântara Leonina no vinte e dois de agosto Segurança da Assembleia Legislativa Casado com A Librena de vinte e sete de setembro Marisa Alcântara E Edivaldo Alcântara e Marisa Tem uma filha Débora Débora Alcântara Bom dia Elisabeth Alcântara Aquariano de zesseito de fevereiro Henrique Alcântara Dona Maria Alcântara Dona Branca Que é de gêmeos vinte e dois de maio Ivete Lima Jorge Ivete Lima Jorge Ela é Ela é Do signo de Capricórnio De oito de janeiro Aniversaria agora de oito de janeiro Não é Aniversário de Ivete Lima Jorge Morando a major Gabriel Ivete Lima Jorge E a moreníssima do Tacacá Que é encontrada sempre ali A partir de meio dia Aqui na Ramos Ferreira Bem em frente à Academia Amazonense de Letras Charmosa Perfumada Elegante Bonitona E feliz Ivete Lima Jorge É a moreníssima do Tacacá Bom dia É Empresado Irmão e amigo da madrugada Bom dia Francisco Ribeiro de Castro Geminino Dez de Júnior Agora em 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 dois mil e vinte Fez oitenta anos É vascaíno Mora no Paraná de Iranduba Bom dia Bom dia Margarida Dousano e Lira Margarida já chegou em dois mil e vinte e um Airosamente Graças a Deus Virginiana de vinte e sete de agosto Ela Ela e Ivanete Do BQPTB Na Constantino Neri Na Na Digo Na PTB São Geraldo Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia A Edson Bezerra Lá do Paraná do Cambis Edson Bezerra Paraná do Cambis Fazendeiro Bem sucedido É trabalhador Esse rapaz Já está Graças a Deus Disposto e feliz No ano dois mil e vinte e um Edson Bezerra É bem sucedido Esse rapaz É Ruma pro amanhã Com muito progresso Com muito entusiasmo Tudo que ele toca O Edson Bezerra Tudo que ele toca Vira ouro Grande abraço Bom dia Bom dia É um dia Rosilane É nove de novembro Nove de nove de novembro Ele é escorpiana Também é egressa Do Paraná do Cambis Mora aqui Na comunidade Em Malozinho Onde trabalha Pra edificar a sua vida Bom dia Dona Marina Do Rosário Soares da Silva Parabéns A senhora está em dois mil e vinte e um Livre ano sete do dez Residencial Vertente do Tarumano Na Estrada do Turismo Acorda Acorda de maneira privilegiada Acordada Ela é acordada É despertada Pela Pela sinfonia da natureza Bom dia É Cândido Taxista Feliz dois mil e vinte e um Cândido Feliz ano novo Ele é escorpiano Dois de novembro Dirige o táxi de placa NOW oitenta e um vinte e seis Cândido trabalha Há muitos e muitos anos Da sua vida Como taxista Na Feira da Panela E do Cândos Muito conhecido Muito querido Ele é irmão de chubado E de pena branca Vamos lá Hudson em Cárita Lá na Baixada Fluminense Lá na Cidade Nova Há muitos anos por ali Hudson em Cárita Graças a Deus Graças a Deus Abençoados pelo mais alto da vida Vivem amor Vive companheirismo Vive compreensão No lar E no lar Onde 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 A ternura A compreensão O carinho O entendimento Fraterno Fraterno e amigo Reina Tá certo Bom dia Hudson e Cárita Feliz Ano Novo Feliz Ano Novo Bom dia Bom dia Ah Ixon e Meire Já chegaram airosamente Garbosamente a dois mil e vinte e um Moram no Nas dois do bairro Alvorada Um grande abraço Ixon Meire Bom dia Bom dia Nelson Renovato Aquariano E Delma Escorpiana Na rua Quarenta e cinco Japim Um grande abraço Bom dia Zagaia Zagaia Trabalhador E amigo Ela Lá Zagaia É Sagitariano De dezembro É Botafoguense Zagaia Há muitos e muitos anos Graças a Deus Sempre disposto Salado Saudável Cheio de saúde De energia Zagaia Feirante Na feira No Morrim Japim Lândia Zagaia Um abraço Amigo Feliz Alvorecer Um excelente ano novo Pra você Pra Dona Goretti Pra Madalena Altair Juliane E Altair Bisnetto Um grande abraço Bom dia Empresado Irmão E amigo Jornal da Manhã Vai para o ar Com o jornalista Paulo Roberto Guerra Mitoso Às seis horas Excepcionalmente Às seis horas Excepcionalmente Um grande abraço A Milton Ferreira Dos Santos E Milton Ah Milton Radialista e jornalista Presidente da GFM É mora na Magalhães Barato Bairro do Crespo Ele é cancerinoso De julho E graças a Deus Com as bênçãos de Deus Com o coragem Determinação Com as graças Do mais alto da vida Milton Chega Chega Garbosamente Isso De maneira descontraída E muito feliz Chega a dois mil e vinte e um Graças a Deus Nasmar É um aquarino De ótima qualidade Está indo no barco Dois mil e vinte e um Em camarote de luxo Nesse dois mil e vinte e um Nesse barco Que vai cingrar Dos mares da vida Em trezentos e sessenta e cinco Dias Nasmar É feirante do Morro da Liberdade Feliz da vida Esse homem É Esse companheiro É feliz da vida Feirante Morro da Liberdade Casado com Dona Azulete Faria de Lima Jair Juni Marcos Companho O casal E agora Prazado Irmão e amigo Fica um abraço Pra Geraldo Brasil E Dona Diva Brasil Dois corações Que embarcaram Embarcaram com malas e cúlias Em dois mil e vinte e um Neste barco aí Barco airoso Confortável Esse transatlântico Que vai cruzar os mares Do mundo Em trezentos e sessenta e cinco Dias O dois mil e vinte e um O nome desse transatlântico Geraldo e Diva Estão felizes lá No Parque das Nações Um grande abraço Edson Mello Vamos lá campeão São cinco horas e vinte e seis minutos Jornal da Manhã vai para o ar Excepcionalmente Às seis horas Seis horas com o jornalista Paulo Roberto Garmitoso Olha a primeira ação do prefeito Davi Almeida No alvorecer da sua caminhada Frente a Prefeitura Municipal de Manaus Logo na Agora de madrugada Mandou interditar O recém inaugurado Do conjunto Vitória Isabel Vitória Que é o conjunto lá do Manoa E recém inaugurado Pelo prefeito Arthur Vigílio Neto E já no apagar das luzes A sua administração E agora interditado Pelo prefeito Davi Almeida Que inicia sua jornada Na Prefeitura Municipal de Manaus É o grande comandante Da Prefeitura Municipal de Manaus Prefeito Davi Almeida Mandou interditar Esse complexo Isabel Vitória O complexo do Manoa E o prefeito Mandou interditar Para corrigir A sinalização O prefeito encontrou Falhas na sinalização E mandou interditar Portanto Esse é inaugurado No apagar das luzes Da administração do prefeito Arthur Vigílio Neto Mas Quando o prefeito Davi Almeida Assumiu Logo na primeira Nas primeiras horas da madrugada Mandou interditar O complexo O complexo do Manoa O prefeito verificou Falhas na sinalização Detalhes desta matéria No Jornal da Manhã A partir de seis horas Aqui pela Rádio Difusora Ei prezado irmão E amigo da madrugada Vamos levar um abraço Ao Francisco Corrêa Lima O Chico Presidente E a sua esposa Dona Nilda Barroso Lá na Avenida Carvalho Leal Em Cachoeirinha São Leoninos O Chico Presidente De nove de agosto Dona Nilda Barroso Cinco de agosto Avenida Carvalho Leal Em Cachoeirinha Um abraço a Caetana Lima Silva Cancelino Sede de Julho Lá na rua Nova Veneza No bairro Nova Veneza Em Cacau Pereira Bom dia Caetana Feliz Alvorecer José Alves da Silva Zé Olhão Mercado Walter Raio Geminino de ótima qualidade Botafoguiz da Cabeça aos Pés Casado com Dona Maria das Graças Ribeiro da Silva Escorpiana 25 e 10 Rua 54 15 e 15 Japão 1 Estão portanto Zé Olhão E a esposa A Dona Maria das Graças Estão embarcados em 2021 Graças a Deus Vamos lá Aprazado irmão e amigo Claudemir Barreto Bom dia Bom dia Claudemir Barreto Capricorniano Marcela Barreto Chegaram felizes Em 2021 E continuarão trabalhando Sempre Em dia normal de expediente Claudemir e Marcela Barreto Estão lá no azulão Na Major Gabriel Em frente ao Pro Saúde Servindo a partir de 5 e meia da manhã Um delicioso café da manhã Com suco regional De ótima qualidade Nos dias normais de expediente Hoje Naturalmente Claro Claudemir e Marcela Estão em casa E degustando Esses primeiros momentos Dessa viagem maravilhosa Nesse transatlântico 2021 O ano novo Grande abraço Claudemir e Marcela Barreto Grande abraço Feliz ano novo Bom dia Papita Bom dia Rita Catil Semira da Barra Um grande abraço Bom dia Bom dia Bom dia os amigos lá Lá da Loteria Tocantins Lá na Djalma Batista Bom dia Bom dia Ozelina Zezinha Que aniversaria dia 13 de janeiro Agora dia 13 de janeiro Zezinha Estará celebrando mais um ano de vida É Mauro em São Francisco Bom dia Eliane Bom dia Vanessa Leonice Fernanda Áurea Clara Cíntia Valéria E Geraldo Vaquete Um grande abraço aos amigos Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Edson Marques Taurino 19 de maio Lá do Caxangá Ele e Duna Cleonice Jansen E Aquarina 21 de janeiro Bom dia Estão os amigos chegados em 2021 Com graça Com alegria Com garra Com determinação Com aquela vontade enorme De continuar felizes Ei amigo Prepare-se Batalha Elimine os excessos Evite vícios Saia da rotina Respire novos ares Vá ao teatro Assista o show Mime o seu lado criança Divirta-se Mude Onde seus hábitos Passei pela natureza Seja realizador de sonhos Contagiando as pessoas ao seu redor E utilizando as competências Que você tem Ei prezado Irmão e amigo da madrugada Vamos lá Lóvis Pimentel Capricorniano Dezessete de janeiro Feira da Panela Feira na Feira da Panela E também Na Feira do Morrinho de Apilândia Um grande abraço Bom dia No mercado Walter Caiol Um abraço Um abraço Um abraço também Um abraço pra Pra Rose Rose Libriano Rose do Ateliê Libriano Três do Dez A Rose Rose do Ateliê No do pavilhão Dois do mercado Walter Caiol Ela faz ajuste de roupas É profissional Nesta área Bom dia Rafael Design Sagitariano Bom dia Walter Pena Branca Walter Pena Branca É esperança Portanto Ele é um viajor Conceituado Neste transatlântico Dois mil e vinte e um Abraço Walter Pena Branca Bom dia Lá no mercado Walter Caiol Um abraço Antônio Original Também trabalhador Do mercado Walter Caiol O Vivaldo Vivaldo Serafim Dona Fátima No mercado Walter Caiol No mercado Walter Caiol Zé Iramar Bom dia Bom dia Zé Iramar Bom dia Agnos E bom dia O Beto No mercado Walter Caiol Também Bom dia Bom dia Bom dia Chico Mocra Chico Lula Neide Bigodinho Grande abraço Os amigos Bom dia Isabel Ferreira Da Silva Deunina Cinco de Agosto Lá no Monte das Oliveiras Edson Melo Amigo Cinco horas De trinta e oito Um abraço Ao prazer Capitão PM Rui Souza Cinco e trinta e nove Vejo que Mais um minutinho Um minuto Precioso minuto Acabou de despencar Do coração das horas Cinco e trinta e nove Capitão PM Rui Souza Lá na rua De um Japinho Dois N Lincoln O artista do pincel Estão os dois Dois corações Dois amigos O capitão PM Rui Souza É madrugador Por excelência Estão ele E ele O capitão Rui Souza E o Lincoln Estão eles Embarcados em dois mil e vinte e um Estão no grande Transatlântico Pra cruzar os mares da vida O transatlântico Esse notável Maravilhoso Dois mil e vinte e um E começou Essa navegação Começou a poucas horas Começou a poucas horas Começou a cinco horas Cinco e trinta e nove minutos E estão galhosamente Embarcados no transatlântico Pra gostar da navegação De trezentos e sessenta e cinco dias Um abraço aos amigos Bom dia Bom oferecer Feliz viagem Feliz trajetória Feliz viagem Edson Melo Olha aí campeão Cinco horas e quarenta e oito Cinco e quarenta e nove Pra quem se liga na vida Jornal da Manhã Vai para o ar às seis horas Pontualmente Excepcionalmente hoje E prezado e mãe Amigo Um abraço A nossa colega Ana Maria Alves da Silva Lá na rua vinte e seis Do conjunto franciscamente Segunda etapa Ana Maria Alves da Silva Lúcia e Graça Estão todas Todas reunidas Aconchegadas Debaixo do mesmo teto E e e Nesse ambiente De paz De camaradagem De 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 vida De de muita esperança Estão todas Todas elas Todas elas Embarcadas em dois mil e vinte e um Felizes da vida Ana Maria Alves da Silva Nossa colega Charmosa Elegante Aqui Da rádio difusora Hoje não Mas amanhã Ana Maria Estará no no palco Do seu palco de trabalho Aqui na rádio difusora Bons ventos Eles tragam pra cá Viu Ana Maria E pra você Pra Terezinha Alves da Silva Sua mamãe Pra Lúcia e Graça Os nossos votos De um Dois mil e vinte e um Simplesmente maravilhoso Olha a Casa Popular Tem um tripé maravilhoso Bom preço Excelente qualidade Primoroso atendimento Estabeleceu-se esta maravilha Na Barão de São Domingos Bem 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 Em ao lado do mercado Do Feliz Boa Desagona Manaus moderno Em frente a balsa do Boizão Onde há uma entrada vistosa Aconchegante Acolhedora De maneira que você pode Chegar a Casa Popular Por onde você quiser Pode ser pela Barão de São Domingos Ao lado do mercado Do Feliz Boa Claro que pode Pode ser pela Pela Manaus moderno Em frente a balsa do Boizão Claro que pode também Chegue a casa Para trazer Para contribuir Com seu sorriso Com sua alegria Juntar a sua alegria Sua descontração Juntar o seu sorriso A uma legião de amigos Que todo santo dia Visita a casa De primeiro de janeiro Como hoje A trinta e um de dezembro A casa recebe Esta legião de amigos Recebe a legião de amigos E lá na casa Na casa popular Você é amigo da casa Tem toda a liberdade do mundo É livre como um pássaro Que voa no azul do céu Essa legião de amigos Volta a casa Todo santo dia Porque a casa popular Tem bom preço Tem excelente qualidade Primoroso atendimento É e todo mundo Se sente bem Se sente completamente A vontade Há pedaço de chão Abençoado pelos céus Essa casa popular Marão de São Domingos Desaguanamarás moderna Em frente a balsa do Boizão Ela tem centenas de utilidades Para o lar Um bom material para bar Um bom material para restaurante Para cozinha industrial Para hotel E para café regional E tem também maravilhas Como Tramontina Brinox Na de Figueiredos Terrolar São Remas Maravilhosas Porcelanos Gemel Xifó E os pratos Doralex Da família Santa Marina São simplesmente maravilhosos E o estoque alto De todo tipo de ferramenta Tela para viveiro Tela para galinil Caixa d'água E as famosas Furadeiras Bosch Eeeh Prezado irmão Você viu o preço Gostou Viu a qualidade Viu Gostou Preço e qualidade Mas agora Ao se retirar Levando para sua casa Duas ou três A quatro peças Da casa popular Porque é uma opção Inteiramente sua Você Você Vai sentir Na pele Do próprio colação A leveza A maciez A exuberância Do atendimento Tripé maravilhoso Bom preço Excelente qualidade Primoroso atendimento Nasceu com ela Vive com ela O telefone é Três dois três quatro Nove meia três cinco Três dois três quatro Nove meia três cinco Tem um endereço eletrônico WWW ponto Casa Popular Tudo Junto ponto com ponto BR Que o Mico pode adicionar A vontade Esta maravilha Hoje não tem o feriado Mas sábado E domingo também Abre a meia-dia Abre Abre de sete a meio-dia É cinco cinquenta e dois Um abraço ao Zedão No mercado Valterraiol Aquariano de ótima qualidade Trabalhador do mercado Valterraiol Feliz da vida Setenta e poucas primaveras Cheio de garra e de energia E pra dona Terezinha Benfica do Nascimento Que mora elegantemente lá Nos conjuntos senadores João Bosco Amor de Lima Andar Torquato Tapajós Olha aí campeão Cinco horas cinquenta e cinco Um abraço Um abraço especial Para Para primeiro sargento Alexandra Lá no Parque das Laranjeiras Sintonizando a difusora Desta madrugada Especialíssima Neste primeiro de janeiro A sargenta Alexandra Claro Já está embarcada Camarote especial Nesse transatlântico Doze mil e vinte e um Que vai se ingrar Ou começou Já começou a se ingrar Os mares do mundo Em trezentos e setenta e cinco Ô Alexandra Seja feliz Prezada irmã Não lhe custa nada Ser feliz Ninguém lhe cobra imposto Por ser feliz Não é? E viva muito Viva muito Viva muito É a a sua vida É também uma concessão Do supremo criador Da natureza Fica sendo feliz Cinco e cinquenta e cinco Olha amigo Sinal deste espetáculo É Começado exatamente Às quatro da matina Cruzou na Praça Aquarino E e e e Amazardina O talento faz a diferença E com você Empresado irmão e amigo Cinco e cinquenta e seis O galinho cantando E nós estamos agradecendo A você Empresado irmão e amigo Com sua muito honrosa audiência Sua muito simpática E querida presença Nessa plateia iluminada E crescente Só de amigos Na madrugada Estimando para o amigo A continuação De uma sexta-feira Feliz 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 Sobre todos os pontos de vista E aqui nos cabe acrescentar Nós não entendemos a vida Sem amor Sem trabalho Sem perdão Sem gratidão Sem as flores da primavera E sem as açucenas Do amor Fiquem todos com Deus O grande arquiteto do universo E Nossa Senhora Aparecida Bom dia amigos Até mais Viva com as graças Do supremo criador Da natureza Bom dia Difusora Mais Muito mais músicas Difusora Ah É É É É É